www.portoseguro.com Conrad Punta del Este, Resort e Casino Eurobike Audi É isso aí pessoal, muito bem vindos a mais um Pop Station entrando no ar aqui pela Band num oferecimento de CVC, onde os sonhos viram conquistas e olha, hoje eu vou repartir uma das minhas conquistas com todos vocês afinal de contas, são oito anos de relacionamento semanal e essa conquista aconteceu durante as gravações dos nossos programas especiais a respeito de Itália lá em Assis Assis é uma cidade fantástica, com uma energia maravilhosa além de ter São Francisco e Santa Clara eu não tenho gente, nenhuma religião específica, eu apenas me considero cristão mas sempre fui fascinado pela obra desse homem e desde a primeira vez que eu estive lá em Assis eu botei na cabeça que eu gostaria de vivenciar um momento especial lá e esse momento que estava aqui dentro da minha cabeça eu consegui materializar e vou repartir com todos vocês a partir de agora no Pop Station de hoje vamos lá Pop Station Oferecimento Starbucks Cambuí Iguatemi e Parque Dom Pedro Gente, hoje em dia é um dia muito especial chegamos aqui em Assis e um dia muito especial para mim porque eu sou simplesmente apaixonado por tudo isso assim como milhões e milhões de pessoas mas é um lugar que eu realmente desejei vir muito já estive aqui uma vez e voltei e recomendo a todos que estiverem na Itália próximo a Roma Assis fica a 130 km de Roma cerca de uma hora e meia, duas horas de viagem porém, tem muita coisa para se falar de São Francisco um dos lugares que, se a gente às vezes não fala as pessoas não veem é até aqui a Igreja de Santa Maria dos Anjos por que ela tem um especial? gente em cima, embaixo dessa igreja enorme a igreja foi construída para preservar, na verdade uma das três igrejas que São Francisco restaurou com a sua própria mão o que que esse lugar a igrejinha que ele fez com a mão dele chama-se Porciúncula o que que esse lugar tem tão especial? foi aqui, nessa igreja que São Francisco funda a Ordem dos Franciscanos outro significado muito especial para mim é porque eu, há muito tempo vou repartir com vocês algo muito particular que eu, desde a primeira vez que estive aqui eu falei um dia quando eu for casar eu vou pedir a mão da minha futura esposa em casamento aqui dentro eu não tive condição e tempo de pedir a mão da minha futura esposa em casamento aqui dentro mas pelo menos as alianças eu reservei para trocar aqui e ter a bênção desse lugar tão fantástico com uma energia maravilhosa e eu quero que vocês compartilhem comigo um pouquinho de toda essa emoção nesse nosso primeiro nessa nossa primeira parada aqui em Assis vamos lá? Assis fica no lado oriental do Monte Subásio rochas que sobressaem igrejas como Fortaleza muros laterais torres portas como baluartes que introduzem as pequenas ruas as belezas naturais das paisagens a arquitetura medieval e as numerosas obras de arte não bastam para explicar o fascínio desta terra porque Assis tem sobretudo o privilégio de conservar a memória de São Francisco e Santa Clara muitos vêm aqui para encontrá-los e escutar os ecos de suas palavras A pequena igreja chamada Porciúncula é um lugar chave para compreender a experiência de Francisco quando o santo chegou pela primeira vez encontrou uma cerrada vegetação e a igreja dedicada a Santa Maria dos Anjos estava num estado de abandono em obediência a voz do crucifixo de São Damião que lhe havia dito vá e repara-me igreja em ruínas Francisco de imediato se coloca a trabalhar para restaurá-la entre estas paredes escutando o evangelho em 1209 Francisco compreende sua verdadeira vocação e escolhe viver na pobreza para anunciar a palavra de Deus irmãos creiam no evangelho perdoar para serem perdoados fascinados pelo testemunho de Francisco de pronto lhe seguiram Bernardo Pedro Silvestre Leon Rufino todos jovens da alta nobreza de Assis e também homens simples como Gil e Juan deixam o trabalho no campo para abraçar a nova vida missionária de paz enviados aos homens de toda a terra de agora em diante serão todos irmãos e se chamarão irmãos menores imitação do Senhor Jesus o primeiro menor que por amor se despojou de si mesmo assumindo a condição de ser em breve tempo o número de irmãos cresce contra todas as previsões Francisco quer que a cada ano se reúnam todos na porciúncula lugar ao qual sempre será elevado em 1221 durante a festa de Pentecostes 5 mil frades chegam a este lugar para compreender juntos como viver e anunciar o evangelho popstation oferecimento reveste decor led luz iluminação e automação é como é bom poder realizar os nossos sonhos não é? e eu estou extremamente feliz de ter trocado as alianças lá dentro da porciúncula e eu tinha esse desejo há muitos e muitos anos e estou realmente me sentindo abençoado de ter feito esse gesto lá dentro da igrejinha em Assis e já me sinto até casado tanto é que estou usando aliança apesar do casamento só se o ano que vem mas espiritualmente já me considero um homem casado gente o programa de hoje está só no início espero que vocês estejam curtindo e não sai daí não que eu volto já já depois do intervalo para a CVC viajar tem vários significados é escolher praia ou montanha férias ou feriado para fora ou pelo Brasil é ter uma equipe que cuida de você é conseguir alcançar conquistar conquistar fotos paisagens lugares com a CVC você pode com a CVC o mundo é seu CVC onde os sonhos viram conquistas essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia querida faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa mas nunca tive coragem quero que você seja mais que uma amiga você aceita ser minha fiadora? tá difícil encontrar um fiador? Porto Seguro Aluguel o seguro que substitui o fiador com vantagens para inquilinos e proprietários Tereza minha querida Oi FM oi FM 94,1 sintonize é amor oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri